Oi, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo com esse vídeo E então, quando está com o outro Eu tenho uma surpresa que eu vou fazer algo que eu Tenho um plíncipe Um pequeno plíncipe me mandou para mim e eu não vou mandar para vocês No momento Então, é só esse bem que eu quiser E assim, tem uma cena aqui É muito pequena, é esse que eu vou mandar para vocês E com tudo que tem que ter dentro Porque eu tenho um... Eu vou vim em um rato Vou bringing em um preço Não tenho um rato espelho Ahino Eu não posso mexer, dá pra mandar pra mandar, eu não vou comer, tá bom, porque eu não posso mexer, porque eu vou mandar, tá? Tá bom, tá bom? idents spiretos e minha é a senhora... eu não posso mexer, sabe, meu Deus... eu não posso mexer, eu não posso mexer, eu não posso mexer... e eu não posso mexer... eu não posso mexer... Essa é a gente com a roupa É um pequeno brinco que me manda para eu te dar É muito boa Cuidado E também Eu vou deixar aqui para você comprar Eu sei que você guarda essa barriga aqui Que vai ser um lado do meu Você vai pegar essa barriga E você vai pegar essa barriga Tem Tem algum Esse Chaveiro Para você colocar Então Por aqui Para o contrário Para você colocar De novo Meu Deus É bem bonito Eu sei Tem culpa de colocar em qualquer lugar Vou colocar com esse papel Assim só É bem bonito É bem bonito Eu sei que você gosta É bem bonito Vamos procurar Esse papel Que é esse papel Olha Eu sei que você está com muita falta Com essas coisas Se você não escuta Tudo está bom Eu sei que você gosta Por isso que eu estou assim Eu vou entrar Eu vou levar Aqui Eu vou fazer Eu vou pegar Aqui Um troço E aqui Então você vai dar Se você gosta de um chico, você tem uma cor de rosa, outra cor de rosa, outra cor de rosa, outra cor de rosa, outra verde, outra verde, outra verde. Pode ser que você adore por essas páginas aqui. Eu vou mostrar o aqui, esse aqui é o Guapá glória. Esse aqui tem quatro filhos da temporário e o último lábago. e tem outra aqui e por último agora aqui eu sei uma autoradora é esse de raquinhas cêntricas muito boa aqui é essa deixa eu terminar deixa eu terminar deixa eu colocar um pouquinho no coração aqui é um peixinho porque é nesse é diferente nesse tempo e aqui é branco deixa eu ficar aqui se eu posso увидеть ó aqui é ó ó ó ó ó Tchau. Eu fui lá no marketing e eu comprei para colocar nas minhas slimes e para vender aqui, eu comprei esse glitter roxo, muito lindo. Eu sei que você adora o bris que eu trouxe para colocar nas suas slimes, mas eu não vou fazer hoje, tá bom? Eu vou focar, focar, é lindo, né? Olha, olha que lindo, brilha bastante, tem que focar mais, né? Se não, deixa eu tentar focar mais. Espera. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso foi possível para nós, sempre mais. Sinto e vete. Azul. Vete. 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 Pronto, wow. Finalizamente foi o seu ponto barato, teto, teto, xxx. Um e quarentão. Ó, um e quarentão. Então... Amei, chão... Amei, chão... Ai, tchau!